Há exatos 50 anos, três astronautas americanos protagonizaram um dos acontecimentos mais marcantes da história. A chegada do homem à Lua, após cinco dias de viagem da Apolo 11 pelo espaço, foi transmitida para meio bilhão de pessoas. Revolucionou a ciência e influenciou os hábitos e a cultura pop de toda uma época. Ela sempre foi a musa inspiradora dos poetas. E a queridinha dos apaixonados. O brilho intenso, mesmo lá de longe, emocionou gerações e gerações de pessoas que sonharam em vê-la de perto. Até que no dia 20 de julho de 1969, o mundo parou para assistir o que parecia impossível. Ao vivo, 500 milhões de espectadores acompanharam atentos aquela ação a quase 400 mil quilômetros de distância da Terra e que marcaria para sempre a história da humanidade. New Armstrong, o comandante, foi quem deixou a primeira pegada na Lua. 20 minutos depois, foi a vez de Buzz Aldrin. Michael Collins ficou na órbita dentro da espaçonave durante a missão. Foram 21 horas na superfície lunar. Buzz Aldrin e New Armstrong coletaram 27 quilos de amostras do solo e das rochas. Fizeram experimentos e deixaram por lá, além da bandeira norte-americana, lembrancinhas como uma placa com os dizeres Viemos em paz por toda a humanidade. Os astronautas voltaram para a Terra como heróis nacionais. Se já foi inesquecível para aqueles que acompanharam em casa, pela TV, imagine só para quem teve o gostinho de sentir o clima de expectativa que havia entre os astronautas nos Estados Unidos. Etevaldo Siqueira foi o único jornalista da América Latina presente no Cabo Canaveral, a estação de lançamento de foguetes da NASA na Flórida. Na época, ele cobriu a trajetória da Polo 11 para o jornal Estado de São Paulo. A grande emoção vem no momento em que eles anunciam. E aí você ouve a contagem regressiva e depois aquele ruído imenso. Nós estávamos vivendo ali um momento histórico que não tem mérito nenhum de nós, mas dava alegria de você poder testemunhar. E eu poder contar para os meus filhos e netos, eu estava lá e eu vi. A conquista da Lua ocorreu em meio à corrida espacial que marcou a Guerra Fria. Na época, americanos e soviéticos disputavam a soberania política, ideológica e tecnológica do planeta. A antiga União Soviética saiu na frente, foi pioneira na construção de satélites artificiais e enviou o primeiro cão e o primeiro homem à órbita da Terra. Mas os resultados obtidos com o projeto Apolo deram aos americanos uma grande vantagem e esfriaram a corrida. Ao todo, 12 homens pisaram na Lua em seis expedições. Hoje o clima é de festa, não só aqui nos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo. Exposições, homenagens e celebrações relembram a história para comemorar tanto aquele pequeno passo para o homem quanto o gigantesco salto para a humanidade que realmente aconteceu nos últimos 50 anos. A viagem à Lua trouxe evolução em incontáveis áreas. Da saúde à aviação civil, passando pelos sistemas de geração de energia e do desenvolvimento de computadores. Diversos itens do nosso dia a dia foram desenvolvidos a partir das experiências do espaço, como os localizadores GPS, forno micro-ondas e os alimentos congelados. Durante as celebrações, Buzz Aldrin e Michael Collins estiveram com o presidente americano Donald Trump, Os dois astronautas da missão, ainda vivos, desafiam agora a humanidade a dar o próximo passo. Eu gostaria de transferir esse espírito de onde estamos para onde poderíamos ir e propor de irmos direto à Marte, disse Collins, aos 88 anos. E é lá, no planeta vermelho, que os Estados Unidos querem agora fincar a bandeira. Para isso, uma escala na Lua será necessária para preparar a viagem. A intenção da NASA é que, daqui a cinco anos, uma mulher finalmente dê esse passo na superfície lunar. Enquanto isso não acontece, a gente se embala nas lembranças ainda tão presentes na memória e que, de tempos em tempos, são revividas em documentários e livros de história, produções cinematográficas de Hollywood e canções, como na clássica Space Oddity, de David Bowie. Que virou a trilha sonora da conquista mais impressionante do homem até hoje. Planet Earth is blue and there's nothing I can do Legenda por Sônia Ruberti